Paródias FC é um oferecimento de OneFootball. Baixe aqui o primeiro link da descrição. Já tem um tempo, o jejum tá osso. Tem time que não quer ficar na série A, quer descer pra ser de novo o cabuloso. Outro que quer a série B, é o flu que já foi pra ser. Tem botafogo, galo e vozão, brigando pra tentar ficar. Na mesma divisão, o BR afunilou. Porém não acabou. Então segue o flow, e quem tá dando show, é o time que mata os rivais da caveira. Segue o furacão, na liberta já tem duas vagas, vai por uma venda. Na vila o Santos do São Paulo é, faz gol mais, toma lá atrás. Aos poucos vai ficando em terceiro, seguido por outro. Pois o Grêmio vem logo atrás, disse o Renato. A Libertadores voou, joga de novo. Tem o Inter querendo também, uma vaga aí nesse G6, também tá firme nisso o tricolor. Tem Bahia junto com Goiás, sonhando não sei, não BR afunilou. Uou, 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 uou Obrigado.